Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Santander lançamento especial, bateu, ganhou, é, agosto, chegou com tudo e os cartões do Santander na promoção bateu, ganhou, nova fase, lançamento agora aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha naquele mesmo mês bateram no meu carro, né? e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo e seguindo toda a estratégia dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum de janeiro para cá, e a gente está no começo do ano, né? consegui aqui lá, Tampes, Azul, os melhores Platinum, né? tem um do Safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta, né? porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil o Carbon Mastercard Black valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de catango aí valeu, tchau galera gente, a promoção bateu, ganhou um sucesso do Santander voltou com tudo, hein? acabou de finalizar uma promoção, bateu, ganhou começa a segunda do ano exatamente, é top demais quem tem cartão em Santander podem participar da promoção, bateu, ganhou dentro dos cartões que são elegíveis para a promoção bateu, ganhou e ainda você pode turbinar os seus pontos junto ao programa Esfera e depois poder comprar produtos trocar por passagem aéreas ou por companhias parceiras é, lá Tempesto da Azul você pode transferir para Milhas e depois curtir aí uma boa viagem, não é verdade? pois bem, o bateu, ganhou, começou vamos à nota então a promoção período de participação de 1 de agosto de 2021 a 31 de 10 de 2021 os clientes com cartões de crédito participantes do programa de pontos Esfera poderão escolher como prêmios pontos extras ou crédito na fatura os clientes com os cartões de crédito SX Free e Play e outros cartões que não participam do programa de pontos Esfera receberão como prêmio crédito na fatura exceto os clientes com os cartões participantes do programa Smiles que receberão como prêmio Milhas Extras a escolha de meta de compras deverá ser realizada conforme datas estipuladas no regulamento da promoção o crédito na fatura os pontos ou Milhas Extras serão concedidos de acordo com a meta selecionada pelo cliente mesmo que o valor das novas compras no período ultrapasse a meta escolhida pelo cliente para receber o prêmio acumulado é necessário liberá-lo no período de 23 de 11 a 3 de 12 de 2021 consulte previamente o regulamento para conhecer todas as condições para participar no aplicativo Santander Way agora vamos conhecer os cartões do banco Santander o cartão Santander Flex Nacional pontos extras ou crédito na fatura então este cartão participa cartões Santander Fit pontos extras ou crédito na fatura também cartões Santander Play crédito na fatura apenas cartões Santander Free crédito na fatura apenas cartão Santander SX crédito na fatura apenas cartões Santander 1,2,3 Mundo pontos extras ou crédito na fatura cartões Santander Lite pontos extras ou crédito na fatura cartões Santander Platinum Style pontos extras ou crédito na fatura cartões Santander Style Platinum pontos extras ou crédito na fatura Cartões Santander Elite Platinum, pontos extras ou crédito na fatura Cartões Santander Unique, Mastercard Black e Visa Infinity, pontos extras ou crédito na fatura Santander Dut Free Platinum, pontos extras ou crédito na fatura Cartões Smiles, Milhas Smiles Extras Cartões Santander Internacional, pontos extras ou crédito na fatura Cartões Santander Gold, pontos extras ou crédito na fatura Cartões Santander Plátino pontos extras ou crédito na fatura Cartões Santander Nacional pontos extras ou crédito na fatura Cartões Santander OAB São Paulo Gold pontos extras ou crédito na fatura Cartões Santander de Bem com a Vida pontos extras ou crédito na fatura E Cartões Santander Unlimited Mastercard Black Visa Infinity pontos extras ou crédito na fatura E Cartões Santander Universitário pontos extras ou crédito na fatura Gente, agora vamos ver a métrica da campanha Pra você não perder nada sobre o Santander bateu ganhou Veja, o calendário promocional é do dia 1º de agosto a 31 de outubro Ou seja, do dia 1º de agosto a 31 de outubro Que você fizer compras com os cartões que eu acabei de falar Você ganha pontos extras ou cashback na fatura, tá certo? Com exceção do Smiles que entra como milhas extras Já o cartão Advantage Mastercard Black não entra na campanha, tá certo? No mês de agosto tem que escolher até o dia 15 de agosto, tá certo? E alcançar a meta até 31 de agosto E os prêmios você pode consultar a partir do dia 15 de outubro Já em setembro a meta é até o dia 15 de outubro O alcance da meta é até 30 de outubro E consultar os prêmios a partir do dia 14 de outubro Já em outubro você escolhe a meta até 15 de outubro Alcance da meta é até 31 de outubro E consultar os prêmios a partir do dia 22 de novembro Em novembro o resgate dos prêmios entre os dias 23 de 11 a 3 de 12 de 2021 Portanto fiquem atentos e alerta a esta promoção E a estas datas que eu acabei de falar pra vocês, tá ok? Leandro, como é que calcula pra saber quantos pontos eu vou ganhar? Então veja na tela Vamos pegar aqui o Santander Elite Platinum, tá? Pontos extras, então é igual a 1.800 que eu gastei, tá? Fechei a fatura Divido por 5.50 que é o dólar do momento, tá ok? Multiplico por 2.3 que é a conversão dos pontos Daquele momento durante a campanha, tá ok? Menos 1.5 que é onde o Elite paga normal Então 1.5 menos 2.3 que é igual a 261.82, tá ok? E aí eu posso ter esses 261 reais em 82 Ou crédito na fatura que então seria 1.800 vezes 0.4 que é o conversor Igual a 7.20 Então eu teria crédito na fatura de 7.20 Ou 261,82 pontos extras na minha fatura com meu cartão Elite, tá? Então seria mais ou menos dessa forma Vamos pegar o Santander Unique, por exemplo Eu pegaria 2.000 que foi o fator que eu fechei a fatura Dividido por 5.50 que é o dólar do momento Vezes 4 que é os pontos em conversão durante a campanha Menos 2 pontos que é os pontos que eles pagam normalmente, tá? Igual, teria então 727,27 pontos extras Ou crédito na fatura Igual a 2.000 que eu gastei Vezes 1% Que é igual a 20 reais Então que eu teria de crédito na fatura Logicamente que compensa mais você ter pontos do que crédito na fatura, tá certo? Então tá aí pra vocês os cálculos referente à promoção Bateu, ganhou Gente, quando você for escolher no seu aplicativo Way Vai aparecer desta forma E aí você escolhe então as metas A meta 1, meta 2 e meta 3 Pra mim, o Santander aumentou muito a minha meta Você observa que a meta 1 é 10.429 A segunda meta 12.515 E a terceira meta 17.390 Então, no meu caso, eu achei salgado essa meta aqui, tá? Mas pra muitos aí vai ser fichinha, né? Vai ser tirar de letra essa meta aí Mas pra mim acabou sendo um pouco salgado E nos outros meses ficou da mesma forma Então setembro e outubro ficou a mesma coisa Então eu teria que concentrar todas as minhas energias Tirar todos os gastos dos meus cartões E focar no Santander Então essa meta ficou um pouco salgada pro meu caso Mas comente aqui qual é a sua meta Como que ficou a sua meta? Você gostou? Curtiu? Vai atingir? Comenta aqui embaixo do vídeo pra mim aqui, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Da promoção Bateu, Ganhou, Santander Nova edição 2021 Vamos para os abraços então? Oswaldo Nobre, um grande abraço Rafael Vidal, um grande abraço Anailson Trindade, um grande abraço Marcelo Fragoso, um grande abraço Fábio Nogueira, um grande abraço pra você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus